Como é que é pessoal, daqui quem fala é o Guilherme Sejam bem-vindos a mais um vídeo de FIFA 18 Modo de carreira com o OVS E malta, no vídeo de hoje vamos ter este jogo aqui Contra o Leeds United e no último episódio Tivemos uma má notícia que o Costa alusionou-se Durante 7 meses, para quem não viu o último episódio Passem na descrição Passem na descrição e na descrição vai ter o link E basta vocês clicarem nesse link Vocês vão embater uma playlist que tem todos os episódios Aqui do Modo de carreira e se vocês Perderam algum episódio vai estar aí nessa playlist Mas eu vou vos mostrar, como podem ver O Costa ficou alusionado durante 7 meses Então podem ver, 7 meses é muito Mas muito tempo, por isso eu vou ter que contratar Outro stream direito Aqui no mercado, quando as transferências Quando as transferências voltarem Que é em janeiro, quando as transferências começarem De novo, que acho que é transferências de inverno Em janeiro, por isso não estamos assim muito longe Já estamos em novembro, já estamos no final De novembro, por isso só falta mais ou menos Um mês e tal, para janeiro chegar E contratarmos um novo Stream direito, porque O Costa praticamente vai falhar O resto dos jogos da temporada, por isso vamos ter De contratar outro stream direito Vamos lá então para o jogo aqui contra o Leeds United E como podem ver, continuamos em primeiro lugar Com 39 pontos Em segundo está o Notting Forest com 30 Nós estamos a nove pontos de vantagem do Notting Forest E a equipa que eu vou Que eu vou jogar este jogo contra O Leeds United Vai ser este aqui para o Cavaleiro, o Martinez Marshall Para esse União e tive que fazer aqui Algumas alterações com os jogadores que estavam um pouco cansados Ainda vou tirar o Dogrativo por o Dalot E vai ser com esta equipa que eu vou jogar Praticamente é com a equipa Suplente Aqui do Wolves Porque normalmente estes jogadores não começam No uso inicial Podem entrar assim Na segunda parte Mas no uso inicial não começam Por isso vamos ter que jogar muito Mas mesmo muito bem Para ganhar o Leeds United E vamos lá então para o jogo aqui contra o Leeds United Wolves contra o Leeds United Vamos lá então para o jogo Vamos jogar em casa O que é muito importante Lendário 6 minutos Vamos lá então para o jogo Sem mais demoras Pessoal vamos lá então para mais um jogo aqui para a Eiffel Championship Neste jogo vai ser contra o Leeds United O nosso adversário Vamos jogar em casa No episódio do último jogo que fizemos Perdemos Mas este equipa está em 21º lugar Com 16 pontos Nós estamos em 1º contra 39 Por isso vamos ter que ganhar este Leeds United Porque eles estão em 21º E nós estamos em 1º Por isso temos a obrigação de ganhar Mesmo jogando com a equipa aqui suplente Do Wolves Temos que ganhar Sim, bastante que estava errado Nesta 2-1 de defesa Mas um pouco de coisas Que eles teriam construído E principalmente os jogadores Que são perigos no dia E eu acho que eles podem ganhar Para o seu time hoje E é um sucesso Para o Leeds United Em 2º é o Norwich E também só temos 16 gols Nós somos a equipa Que temos o melhor ataque E temos a melhor defesa Alguns jogadores esqueciam Neste dia e dia Mas este loto não se esqueceu E isso é por certeza Os jogadores estão aqui A cumprimentar-se Vamos mais a lá Então para o jogo Aqui contra o Leeds United E vai começar a partida Começa a bola Já rola a bola O Leeds United começa com a bola E aqui está o caminho O Wolves Bom, esse gol Pabllo Hernández Faz aqui o primeiro golo Para o Leeds United Depois deste remato Aposto a bola Sobrou para Pabllo Hernández E ele conseguiu fazer o golo Estava à frente da baliza Não ia falhar como é óbvio E já estamos a perder Por um azer aqui Contra o Leeds United E esse gol Pabllo Hernández Ele colocou o Leeds United Em frente Martínez Passa para o Nyang O Nyang E para Marshall Marshall e Marshall Conseguiu empatar Grande gol aqui de Marshall Marshall A fazer um empate A dar um empate aqui Aqui para o Wolves Depois deste remato Tem jeito Foi um remato bem colocado Mesmo bem colocado Este remato de Marshall Para o guarda-region Não ter hipótese de defender Eu vi aqui um grande passo De Martins para o Nyang E o Nyang passou aqui Para Marshall E Marshall a fazer aqui O empate para o Wolves De esquerdo E um remato tem jeito O guarda-region Não tinha qualquer hipótese Foi bem colocado também o remato Já está tudo empatado Isso é o que interessa O level Ambos lados Há score aqui agora O guarda-region O guarda-region Para interceptar Martínez Para Cavaleiro Cavaleiro Cruz Outra vez Para Oh meu Deus Como é que ele me falou isto Como é que o Nyang Falou-me isto Isto foi Oh Oh O guarda-region Defendeu O guarda-region Defendeu Quero ver o replay Não deu Não deu o replay Com o tempo É de canto já cobrado Mas como é que ele me falou Aquilo mal Ainda estou com aquilo na cabeça Como é que ele me falou Aquele remato Ponto a pé de canto já cobrado Aqui para o Nyang Passa para Price Price chuta E é ponto a pé de canto outra vez Ponto a pé de canto já cobrado E vai acabar a primeira parte E o final da primeira parte Mal tocou aqui a primeira parte Está tudo empatado um a um Mas já tínhamos ter feito o desum Com aquela oportunidade Aqui no final da primeira parte Como é que o jogador foi um aquele remato Como é que foi possível Como é que é possível Ter-me falhado aquele remato E o guarda-region Também fez uma grande defesa Para vocês sinceros O guarda-region Também fez ali uma grande Mas o mesmo Uma grande defesa Vamos lá então Para a segunda parte Espero que a segunda parte Seja melhor do que a primeira E vamos lá então Para a segunda parte O office começa com a bola Malta vou fazer aqui As substituições Vou ver quem que eu vou tirar Vou ter que tirar o 6 Que o 6 está todo arrebentado Aqui o 6 Por isso o 6 vai sair E eu vou pôr o O Alena no lugar do 6 Também vou tirar aqui O Cavaleiro Vou pôr o Diogo Jota E vou tirar o Martínez E vou pôr o Bonatini E vai ser estas as alterações Que eu vou fazer Para este jogo Contra o Leeds United Bonatini com espaço Não dá espaço a Bonatini E Bonatini Bonatini falhou-me isto Como é que Bonatini Falhou-me este remato De frente à baliza Bonatini não costuma falhar Como é que me falhou Este remato de frente à baliza Pensava que íamos marcar Este Iamos marcar agora Mas é para um tempo de canto Porque da deflexão Aqui para Bonatini Que remato de Bonatini Uma grande defesa Aqui do guarda-redes Do Leeds United Grande defesa Malta, final do jogo Acabou aqui a partida Este jogo ficou tudo empatado Um a um Mas tivemos muitas oportunidades Tivemos oportunidades Para aumentar a nossa vantagem Para ganharmos este jogo E aquela oportunidade De Bonatini Não sei como é que me falhou Uma aqui Estas oportunidades Estas chances Que nós falhamos Que pode nos custar O título aqui Da EFL Championship Estou-vos a falar A sério agora Como é que o Bonatini Falhou-me aquele remato De frente à baliza Como é que é possível Ele estava à frente Ao guarda-redes E ele mandou uma aposta Isto é só pode ser Para brincar com a minha cara Só pode ser Para brincar com a minha cara Ele costuma marcar golos Mais difíceis do que aquele E enfrenta o guarda-redes Ele falha-me aquele remato Está certo Malta, mas vamos lá Então para o próximo jogo Malta, vamos lá Então para o próximo jogo O próximo jogo Vai ser aqui contra o Bolton E com aquele empate A nossa vantagem Diminuiu Agora estamos a 7 pontos De vantagem Estávamos a 9 Agora estamos a 7 Do Notting Forest Por isso não podemos Nem empatar Nem perder mais Temos é que ganhar Agora é ganhar 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 Vamos ter este jogo Contra o Bolton E a nossa equipe Os nossos jogadores titulares Já voltaram O Jota já está de volta O Bonatini já está de volta O Marshall E não posso tirar o Marshall Porque eu não tenho outro jogador Para substituir o Marshall Porque o Costa lusinou-se E o Sais O Sais está um pouco cansado Mas eu vou pôr o Sais neste jogo Porque é um jogo importante E não podemos perder O Rouba-Neve já voltou O Allen já voltou O Segersen Pôs o Segersen No lugar do Douglas Porque o Douglas Estava também um pouco cansado Por isso pôs o Segersen O Bolli também está cansado O Rodrigo está cansado Pôs o Douglas No lugar do Dalut E Drago Whisky na baliza E vamos lá então Para o jogo aqui contra O Bolton Vamos ter que ganhar este jogo Não podemos perder mais nenhum jogo E vamos jogar em casa Vamos lá então para o jogo Lindários 6 minutos Vamos lá Então para o jogo Aqui contra o Bolton Pessoal vamos lá então Para o jogo aqui contra o Bolton Vamos jogar em casa outra vez Mais um jogo em casa Vamos ver se é desta Que vamos conseguir ganhar Luminos este jogo Porque nos últimos Nos últimos dois jogos Um deles perdemos E o outro empatamos Deve ser mais um empate contra o Leeds United Deve ser mais um empate contra o Leeds United Uma equipa que está em 21º lugar Temos a obrigação de ganhar Não podemos empatar nem perder Um clube maravilhoso Fulham Mas olhando para a mesa de liga Estas não são momentos maravilhosos para eles Eles realmente acharam que é difícil Desde que eles perderam o seu lugar Na Liga Premier Todos os tipos de mudanças manageriales Mudanças de liderança também E é mais reflete no campo E certamente Reflete-se no campo Olhando para a Liga Bem, há muitos pontos Ainda para jogar Mas Eles foram menos de impressionantes Não é? Ainda há tempo para fazer amigas Mas Não sei Há muito lugar para fazer agora Obrigado Obrigado Os jogadores estão-se aqui a cumprimentar Vamos mais além Então por um jogo aqui contra o Bolton O Wolves vai começar a acabar A bola rola a bola Já começou o partido O Wolves começa a acabar Estamos a jogar em casa Vamos jogar em casa Se tiver um jogador aqui Seria satisfatório Se eles terem o jogo Alina Alina chuta Grande golaço Que golaço da Alina Que golaço da Alina Eu não estava nada à espera Eu chutei com a Alina Mas Não estava mesmo nada à espera Que Ele marcasse Este remate Que golaço Não estava nada à espera Que este entrasse Não estava mesmo nada à espera Mas foi um grande golaço Mas foi um grande gol aqui da Alina Que golaço O Wolves já está a ganhar por 2 a 0 Aqui contra o Bolton Diogo Jota A marcar aqui o segundo gol do Wolves Estamos a jogar bem Pelo menos neste jogo Neste jogo Estamos a jogar bem Pelo menos neste jogo Porque os últimos dois jogos É para esquecer Ele seguiu A gente assistiu A gente assistiu A gente assistiu A gente assistiu Só para garantir A gente assistiu Que saia com a Freire A gente assistiu Que você está Lá vem o Marshall O ataque Mas o defende Bem Foi um... Marcia para o Bonatti E Bonatti De Trivella Bonatti A fazer o 3 a 0 Mas esta jogada Esta jogada começou No país do Marshall E aquele passo do Marshall Foi meio golo Marshall arrebentou Aqui a defesa toda Do Bolton Vejam só Marshall Em velocidade, passou entre os laterais estudos aqui do Bolton. E esse aqui passou aqui para Bonatini. Bonatini enfrenta a baliza. De Trivela, tipo a Coresma. A fazer aqui o 3 a 0 para o Wolves. Não acho que esperávamos isso. Uma uma-fície de uma-fície. Mas olha a linha de score. Então, chegamos na primeira parte. 3 a 0. Estamos a ganhar por 3 a 0. Este jogo já está a ser mais confortável. Já está a ser mais confortável aqui para o Wolves. Porque também já estamos a jogar com a equipa com 11 titulares. E também já estamos a dificultar ainda mais. Estamos a dificultar ainda mais aqui a equipa do Bolton. E vamos lá então para a segunda parte. Estou a ter gostado da prestação do Segason. O Segason está a jogar muito bem. Eu aconselho a vocês a comprarem o Segason. Se vocês estão procurando a defesa esquerda. E a vossa equipa não é assim muito forte. Vocês não têm muito dinheiro. Contratem o Segason com o Segason. É um bom jogador aqui o Segason. É um bom defesa esquerda. Ele tem muita velocidade aqui o Segason. Muito rápido. Bonatini. Passa aqui para a Alena. A Alena chuta. A Alena a fazer o 4 a 0. E é o segundo gol da Alena aqui no jogo. A Alena. A Alena é um grande a médio centro. A Alena também. A Alena jogou muito bem aqui o Alena. Está a jogar muito bem neste jogo o Alena. A Alena já não fazia um jogo deste há muito tempo o Alena. A Alena é um grande gol e ele foi um bom gol. A enganar o guarda-reios. O guarda-reios pensava que ele ia chutar para a direita. Não chutamos para a esquerda. E já estamos a ganhar por 4 a 0. Não acho que nós esperávamos isto. É uma uma-segada. Mas olha. No ataque aqui. Segason, Segason, chuta! Ui, passou tão perto este chute de Segason. Sim, parece que o guarda-reios pensava por um segundo lá. Bem, existem outras opções da mesa. No ataque 19, Neuha Dickens. Muito bem-segada. Sim, não conseguiu o tempo. É um esforço forte. Que porra foi esta? Que porra foi esta, Segason? Que porra foi esta? Segason quase que entregava o gol aqui à equipa do Bolton. Este remato está agora oposto. Assustou agora a equipa aqui do Wolves. Mas foi culpa do Segason naquele passe-bosto. Final da partida. Acabou aqui a partida. Conseguimos ganhar por 4 a 0 contra o Bolton. Foi um grande jogo. Este... Foi um grande jogo por parte do Wolves. Era isso que eu queria dizer. Foi um grande jogo por parte do Wolves. O Bolton não jogou mal. Não jogou mal. Mas também não jogou bem. Conseguimos ganhar este jogo. Eu sei o que interessa. Conseguimos conquistar mais 3 pontos. E foi bastante importante. Porque não tínhamos que perder. Não tínhamos que perder. Nem empatar mais jogos. Nos últimos dois jogos. Nos últimos dois jogos. Perdemos um e empatamos outro. Por isso tínhamos que ganhar este. Era obrigatório para o Wolves ganhar este jogo. E conseguimos ganhar por 4 a 0. E é isso malta. Eu vou ficando por aqui neste vídeo. Já volto para me despedir de vocês. Malta. Vamos ficando por aqui neste vídeo. Empatamos o nosso primeiro jogo contra o Leeds United. 1 a 1. E perdemos o... Aliás. Perdemos. Já estava a dizer. Perdemos. Está-se maluco. Ganhamos o nosso segundo jogo contra o Bolton por 4 a 0. E com essa vitória passamos para o 43 pontos. E também o Notting Forest ganhou. Por isso continuamos a 7 pontos de vantagem do Notting Forest. O Notting Forest está com 36 pontos. E o Wolves está com 43 pontos. E no próximo episódio vamos ter este jogo contra o Brigham. 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 Seja lá qual for o nome desta equipa. E é isso malta. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de deixar o like se vocês estão a gostar desta série. É muito importante que deixe um like se vocês estão a gostar desta série de modo carreira. Deixe o like. Inscreva-se no canal se vocês ainda não estão inscritos. Ative o sininho se vocês ainda não ativaram o sininho. Partilhe com os vossos amigos. Deixe a vossa opinião nos comentários do que é que vocês estão a achar desta série. E é isso malta. Espero que tenham gostado deste vídeo. Até à próxima. E fui. Obrigado.